Então por favor, o José Cláudio pode levantar. Olá José, tudo bem? Vem até aqui, por gentileza. José Cláudio, ele dá cursos inclusive de memorização, vai nos ensinar a memorizar algumas coisas aqui. Inclusive a plateia também, hein plateia? Vamos aprender a memorizar. Tudo bem José? Como vai? Obrigada pela participação, viu? Muito obrigado. Quer dizer então que hoje você vai ensinar a plateia a memorizar muitas coisas ao mesmo tempo, é isso? Com certeza. Com certeza? Com certeza. Você trabalha com memória já há quanto tempo? Há 10 anos. Há 10 anos? Há 10 anos. Me parece que você tem um método de memorização muito interessante que você vai nos ensinar a ensinar também a plateia pessoal que está em casa, certo? Sim, exatamente. Que método é esse? Vamos tentar? Vamos lá. O que é interessante quando se fala de memória, até quando eu falei que vaga muito tempo, porque o que é na verdade inimigo da memória? O estresse, a pressão. Eu fiquei até surpreso com o Sr. Marinho, não tendo uma técnica de memorização, conseguir o desempenho dele. Então eu falo que a excelência dele não é só a parte física, com certeza é a parte mental. E uma pólice de seguros contra qualquer imprevisto, qualquer dificuldade na vida, é uma boa memória também, uma ótima saúde. Verdade. Então eu gostaria de uma salvação do Sr. Marinho. Muito bem. E a inflição do desempenho dele. E quando eu falei que existem técnicas, a vantagem é essa, saber como utilizar a memória. Então com instrução, qualquer pessoa, na verdade, consegue ter um ótimo aproveitamento da memória. E tanto que nós temos hoje essa prova, podendo fazer com que a nossa plateia querida aqui consiga também estar fazendo essa memorização. Eu vou chamar um rapaz e uma garota, pode ser? Vamos lá. Então quem gostaria de participar aqui...